Vocês já devem estar cansados de me ouvir dizendo Pois é, eu avisei E é exatamente isso que está acontecendo com relação ao Danilo Gentili Que teve um pedido de prisão ao STF feito pela Câmara dos Deputados Nada como um dia após o outro Eu quero comentar esse episódio com vocês Mas eu também quero comentar o episódio da minha amiga Bárbara Do Te Atualizei, esfregando a cara da deputada Sâmia Bolfim no muro chapiscado A volta do Terça Livre, finalmente Já viram que o tema principal da live de hoje é a liberdade de expressão Mas eu tenho algumas outras coisinhas Aqueles dados que a mídia lança para apavorar a população E eu venho aqui para colocar tudo em pratos limpos E também tenho uma notícia boa Sempre no fim do vídeo eu coloco uma notícia boa para animar o seu dia Então meu amigo, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje Me ajuda a espalhar essas informações Curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito esse vídeo Nas suas redes sociais, grupos de face e de whats Dá uma verificadinha aí na inscrição Não custa, né? Ver se ainda está inscrito no meu canal E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim E antes da gente passar para a pauta bem rapidinho Eu quero anunciar que hoje é o último dia da promoção da minha livraria Já aproveitou a promoção? Ainda não? Eu tenho duas, duas baita indicações E que tem tudo a ver com os temas do vídeo de hoje Que é essa daqui, ó Do Gene Sharp, da Ditadura, A Democracia É um livro que inclusive já foi censurado em vários países E até pouco tempo atrás não tinha a versão impressa aqui no Brasil Então corre lá e aproveita E já aproveita esse daqui também Que é um clássico da literatura mundial 1984 Que descreve muito bem essa época que nós estamos vivendo Onde ter opinião é um crime e pode te levar para a cadeia Pois bem, feita a introdução e o jabá Vamos para a pauta de hoje Começando com essa notícia aqui Que provavelmente você não vai ver na grande mídia Eu vi o tweet do Alan dos Santos Anunciando que o deputado Márcio Gualberta É um deputado estadual Acabou de sofrer um atentado E o seu carro foi alvejado por palavra proibida Olha só, 1984 Não falei para vocês Nada grave aconteceu Porque o carro era blindado Graças a Deus Mas é o seguinte, né? Que casualidade Um deputado conservador Sofrendo aí um atentado Se fosse um deputado da esquerda Estaria acontecendo neste momento um carnaval Então, por favor Eu peço a vocês que espalhem essa informação Que dificilmente a grande mídia vai noticiar E que bom que não aconteceu nada com o deputado Mas só para vocês verem como está rolando Sem uma perseguição aos conservadores E uma notícia que saiu aí Referente ao xingling vírus Quando eu vi a manchete Eu até fiquei apavorada, né? O hospital Moinhos de Vento Aluga container Para expandir o necrotério Após a lotação das UTIs O que acontece com 90% da população? Lê a manchete Se apavora Sai espalhando por aí Ó, meu Deus Está acabando o mundo Mas quando a gente vai ler A matéria do Correio do Povo Um jornal local aqui A gente vê isso aqui, ó Que mesmo que não venha a ser utilizado Ou seja A capacidade está normal Por enquanto está tudo normal Mas pode ser, né? Que exceda a capacidade Muito em virtude da demora na liberação Por causa do vírus chinês E no final eu grifei aqui A estrutura atual comporta até 3 Eu disse 1, 2, 3 óbitos Então, fiquem calmos E se vocês virem alguém espalhando essa notícia Por favor, contextualizem Vamos dar a informação completa E agora nós vamos falar sobre as incoerências Que acontecem num país onde uma opinião É muito mais perigosa para a democracia Do que, por exemplo, isso aqui, ó O Gilmar Mendes mandou soltar o cara Que foi preso com quase 200 quilos de farinha de trigo Essa proibida que é vendida nos morros Engraçado que o STF mandou prender o deputado Daniel Silveira Porque ele fez um vídeo, né? E esse outro cara aqui, aí ele é solto Por quê? Ele tem bons antecedentes E é réu primário E o Daniel não era, né? Qual que é a diferença? E quem está sofrendo agora? Eu falei, eu avisei Que essa história do deputado Daniel Silveira Abriria um precedente perigosíssimo para a liberdade E para a democracia Não é assim que a esquerda gosta de falar, né? Não existe democracia sem liberdade de expressão E quem está sentindo o brioco arder É o Bostilli O Danilo Gentili, né? Aquele humorista sem graça Ele fez um tweet, olha só A matéria do Poder 360 Que ele falava em socar deputados E a Câmara pede ao STF A prisão do apresentador A ação faz analogia com qual, qual, qual caso? Ah, o do Daniel Silveira, né? Apresentador falou em agressão a deputados Semelhança pode constranger a corte E é aí que vem, né? O caso Eu concordo com isso? Não, eu não concordo Eu sou a favor da liberdade de expressão E liberdade de expressão Ela implica automaticamente Em eu ter que de vez em quando Ouvir coisas com as quais eu não concordo Mas pelo menos Eu também posso falar o que eu quiser Coisa que já não acontece Vocês estão vendo aí Que tem várias e várias palavras Que eu não posso falar Mas o que que foi Que o Danilo Gentili publicou De tão perigoso? Foi esse tweet aqui Que eu acho até que ele já apagou Porque eu tive que pegar um print antigo No perfil dele não tinha visto Arregou, né? Arregão Arregão Eu só acreditaria que esse país tem jeito Se a população entrasse agora na Câmara E socasse todo deputado Que está neste momento Discutindo a PEC Da imunidade parlamentar Eu concordo com essa história aí Dessa PEC Que eles inventaram, né? Para ficar ali invioláveis Usando de novo O caso do deputado Daniel Silveira Como desculpa Para se tornar acima da lei Do bem e do mal, né? Não concordo com essa PEC Da imunidade parlamentar Acho que o Danilo Tem que ser preso Por causa do que ele disse Jamais Falei aqui Que eu defendo A liberdade de expressão Mas olha só A justificativa Que o cara publicou Eu fiz um tweet Que foi alvo De justas críticas Por alguns deputados Já começou, né? Aí, bumbum ardendo Ah, crítica foi justa, né? Eu falei coisas Que eu não poderia falar Ou seja Realmente eu concordo Com não haver liberdade de expressão Quem me segue Sabe que sempre defendi As instituições Aliás E agora vem o pulo do gato Minha briga com bolsonaristas Foi justamente Pelo fato De eu ser contrário Aos pedidos criminosos De fechamento Do STF Do congresso Quem pediu isso, cara pálida? Eu Nunca pedi o fechamento Nem do congresso Nem do STF Eu sempre defendi Aqui a tripartição De poderes A independência, né? Só que assim Às vezes Quando o STF Ultrapassa a medida A população Fica meio revoltada Quando os deputados Por exemplo Votam coisas Absurdas A população Fica revoltada Então eu defendo Que a população Deve ter o direito De se expressar Que foi o que O Daniel Silveira fez Ah, mas o Daniel Silveira Defendeu o AI-5 Ele falou assim Na verdade não Só que o que acontece Quando A gente Fala Em colocar Alguém na cadeia Por causa de algo Que ela disse A gente abre O precedente Para isso daqui Então Na interpretação De alguém Qualquer coisa Que você disser Pode Levar A cadeia É o típico Crime De opinião E o Danilo Gentili É um dos propagadores Da narrativa Do gabinete do ódio Quando o canal Do Terça Livre Caiu Foram lá Comemoraram Ah, o Terça Livre Tem que se ferrar E eu sempre Avisei aqui É bom que está Tudo muito bem registrado Que essas pessoas Que comemoram Queda do canal Terça Livre Que ficam falando Em narrativa De gabinete do ódio Que tem que colocar Na cadeia No futuro Elas seriam alvo Dessa perseguição E está aí E é engraçado Que eles colocam A culpa no Bolsonaro Nos bolsonaristas Mas não é o Bolsonaro Que está processando Os outros Por chamar ele De geremicida E todas essas coisas O que a gente está vendo É pessoas Da esquerda Fazendo esse tipo De coisa Pois bem Aí teve gente Que saiu em defesa Do Danilo Gentili Eu não vou Defender ele Enfaticamente Agora Se eu sou a favor Não Não sou a favor De que prendam ele Por causa da opinião Acho que todo mundo Tem o direito De ser idiota Como por exemplo O Danilo Gentili E o que eu prego É a liberdade de expressão Então quando esses burrinhos Entenderem Que no momento Que eles falam sobre Gabinete do ódio Essa narrativa toda Eles estão dando um tiro No próprio pé Quem sabe A gente comece A avançar rumo A liberdade de expressão Sorte aí Né Danilo Gentili Vamos ver se agora Tu aprende Que liberdade de expressão É quando a gente pode Falar o que quiser E aí a gente tem que ouvir Os outros falar coisas Que a gente não gosta Pois é Que triste Tô muito triste Com essa história Do Danilo Gentili E agora vamos passar Pra Bárbara Minha amiga do canal Te atualizei Que todo mundo conhece Então ela tweetou A respeito de novo Da volta do Terça Livre Em primeiro lugar Nos assuntos mais comentados Hashtag Terça Livre Voltou Hoje muita gente Vai comer fandangos Escondido no banheiro A Terça nunca esteve Tão livre E quem apareceu? A deputada do PSOL Isa Pena E agora vocês vão ver Ela passando vergonha E como fica cada vez mais claro Que o problema é realmente Opinião De conservadores Né? Galera de sapatênis Liberais E a esquerda podem dar a opinião Que eles quiserem Inclusive chamar o Bolsonaro De um monte de coisa aí Né? Quem que tá querendo? Pois então Isa Pena Você é muito ruim Jesus amado Aí a Bárbara foi lá E respondeu Tá querendo biscoito Deputada Só se fizer dancinha Com o funk do poste Porque o do bolo Ficou horrível Realmente ficou horrível Se fizer Avisa que eu não mando Apenas um biscoito Mando o pacote inteiro Beijos A Bárbara é uma lady Né? Mas Deputada Isa Pena Não ficou satisfeita Não é que Não É que você mente muito Pro povo Mente o que? Né? Pode provar Deputada Esperamos que você Possa provar Senão quem está mentindo É você E mentir E emitir Minha opinião É crime? Que é o que eu sempre falo aqui Né? Eu só leio Prints Matérias da extrema imprensa E dou a minha opinião Pode ser que a opinião Seja crime Bom Esperamos que não Né? Mas quem vai ter que dizer isso É você E aí A Isa Pena Posta isso daqui Com um print Aí eu descobri que até eu Estava no meio da treta Eu estava quieta lá no meu canto Quando eu vi Estava no meio da treta O nome é Atentado contra a saúde pública Que foi uma matéria Que eu postei Falando sobre a falta De UTI no Rio Grande do Sul Preocupante Só que com uma notícia De 2017 Porque às vezes o pessoal Tem memória curta Não lembro que o Sul Sempre foi problemático Né? Inclusive está aqui a matéria Com a fonte do Correio do Povo A matéria saiu em agosto De 2017 Como acontece Todo inverno Aqui no Sul Um problema de superlotação Dos hospitais E a Bárbara retuitou E comentou o seguinte O que eu entendi Ficou doente Tome de pirona Vá pra casa Faça isolamento Se você for para a UTI Tem 60% de chance de morrer Que foi exatamente O que o nosso governador Aqui falou, né? Então, não vale a pena investir Porque não resolve Foi literalmente isso Que Eduardo Leite falou em vídeo 40% se tornou Um número pequeno Tomar vermífugo E cloquinha Te torna negacionista Boa sorte, pessoal E aí a Bárbara responde Lá pra esse print Da Isapena Pera aí, minha senhora Biscoiteira Eu deixei claro Foi o que eu entendi Minha opinião Não coloquei como Verdade do universo Como fazem muitos Deputados e deputadas E aí eu te pergunto Novamente Ter minha opinião Sobre as coisas E deixar claro Que é minha opinião É crime Aguardo Printado E aí ela respondeu E aí fica muito claro Que sim É esse o problema Você sendo pessoa pública Tem responsabilidade Nesse caso Por desinformar a população Com a sua opinião Pera aí Ela não desinformou A população Eu mostrei ali o print Que é um problema recorrente Tem o discurso do governador Ela emitiu a opinião dela Então o problema É quando uma pessoa Dá uma opinião Que segundo Isapena Não pode colocar A população em risco Olha só que poder Que tem a Bárbara E você mente Fazendo divulgação indireta De tratamentos Que são contraindicados Pela ciência O que é mentira Porque tem muitos países Que adotam Esses procedimentos Inclusive Búzios Porque a pessoa Ser presa pelo que falou É complicado Segundo você Minha opinião está errada Porque é diferente da sua É exatamente isso Que acontece Quem quer uma ditadura É você Respeite o meu direito Ao livre pensar Mas é óbvio Que a Samia Que é uma ditadura Ela não é do partido Socialista O que que é O socialismo Ao redor de todo mundo Sim Foi assim A pessoa que fala Alguma coisa Que desagrade Os poderosos Vai parar na cadeia Que é o que querem fazer Com Danilo Gentili Que é o que fizeram Com Daniel Silveira Quando derrubaram O canal do Terça Livre É exatamente O que nós estamos vivendo Uma ditadura Este é que é o problema E aí A deputada falou Então Não tô Existe fatos E opiniões Entende a diferença? Sim Ela entendeu É você que determina O que é fato Cada vez mais claro Muito boa Essa nossa conversa Quem sabe Um dia Vai pro meu livro Então Quem é que vai decidir O que que é E o que que não é verdade Não é muito melhor Todo mundo ter a liberdade De falar o que pensa Então a esquerda Tem a liberdade De falar o que pensa A direita Tem a liberdade De falar o que pensa Os anarcocapitalistas Os monarquistas Todo mundo tem a liberdade E aí tem o confronto De ideias Ninguém precisa ficar Preocupado Em expressar a sua opinião E as pessoas Já são grandinhas O suficiente Para cuidarem Das suas vidas Mas infelizmente Não é isso Que a esquerda quer E nunca foi isso Que a esquerda Implementou Pois bem Terminada essa parte Da liberdade de expressão Olha que coisa Mais linda Essa matéria aqui Da Veja Luciano Huck Debate e renovação política Com o Eduardo Leite Gente o governador Do Rio Grande do Sul Agora tá em todas E que hein O boquinha iluminada Renovação com o boquinha iluminada É legal né E aonde que vai ser Esse evento online maravilhoso Da galera do Renova BR De Tabata Amaral De Tabata Amaral Essa galerinha aí Do sapatênis Essa esquerda cheirosa Maravilhosa E que Tabata Amaral Que renova BR De novo Censura Proposta torna crime Fazer apologia A volta da ditadura militar Do Brasil E aí o que que será considerado Apologia A volta Da ditadura militar Vamos supor que o seu avô A sua avó Um dia escreva lá no facebook O bom era na minha juventude Quando tinha os militares E a gente podia andar na rua Sem ser assaltado Vamos supor E aí alguém Tabata Amaral Xande Sei lá Alguém considera que isso É uma apologia Porque afinal de contas A pessoa está elogiando Uma época que foi tão horrível Na nossa história E merece ser presa Isso daqui É mais uma vez A constatação De que a esquerda Seja ela A esquerda assumida Mais marxista Trotsista Radical Ou a esquerda cheirosa E perfumada Do sapatênis O que eles querem É controlar O pensamento Das outras pessoas Como diz o livro 1984 O crime pensamento E é por isso também Que eles querem mudar As palavras Quem não leu Tem que ler o 1984 Para ficar muito claro Esse conceito Na sua cabeça E para fechar o vídeo Com uma notícia boa Marcelo Ramos Postou o seguinte A mesa diretora Da câmara Decidiu instalar As comissões Na quinta Com sessões híbridas E eleições Dos presidentes Por sistema remoto O que isso significa? Que quinta-feira Se Deus permitir A nossa querida Deputada Bia Kicis Finalmente Vai assumir A presidência Da CCJ Vai ser feita A eleição De várias comissões Ali Vamos ficar atentos E por hoje Eu vou ficando por aqui Meus amigos Me conta aí O que vocês acham? Vocês acham Que a gente deve lutar Pela liberdade de expressão Ou que a gente deve Ficar botando Todo mundo na cadeia Pelo que disse Porque acha certo Porque acha errado Vocês acham Que essa censura Nunca vai chegar Nos jornalistas Da extrema imprensa Que ficam publicando Aquelas listas Essa história de narrativa Do gabinete do ódio Antagonista Antagonista Inclusive já teve Uma capa aí Censurada Pelo tofinho O que vocês acham? Que essa galera Vai perceber Finalmente entender Que a liberdade De expressão Ela implica Em a gente Ter que conviver Com quem pensa diferente Ouvir coisas idiotas E desagradáveis Ou será que eles vão Dormir eternamente Em berço esplêndido? Conta pra mim Aqui nos comentários Muito obrigada Por terem assistido o vídeo Fiquem todos com Deus Um beijo E até a próxima Fui